e está chegou para nós agora quatro panelas é uma de quatro e meio outra de sete litros outra de sete litros outra de 10 litros e essa aqui de 15 litros dá 13 litros mais ou menos né não sei bem dizer mas 13 litros todas elas vazando então vou mostrar um outro passo do um outro um outro passo para conseguir panela tá certo vocês vão vendo aí um dois três quatro momentos todos os vídeos panela que vocês vão aprender rapidinho aí tá certo então é aqui faltou alça e o cabo que estava quebrado certo troquei o cabo tá ela é panela da da alegrete alegrete mas o cabo dela é da rochedo tá fiz o cabo da rochedo troquei o cabo foi somente trocar o parafuso mesmo deu certinho só troquei o cabo mesmo pus o mesmo parafuso quer dizer acertei o fundo fundo não é o fundo estava todo redondo então deu massa uma alinhada no fundo tá e aqui já ajustei a tampa ó mostra para vocês aqui coloquei ela no vidro aqui ó só para ver o defeito ó tá já ajustei quer dizer vocês vão aprendendo aí devagarzinho para ajustar a tampa é mais difícil mas não é impossível tá um treinando aí bom então a tampa está tudo ok troquei a borracha tá certo só que aqui está levantado ó então eu vou mostrar só um pouquinho para vocês para não comer muita o cartão e deu seu like positivo esteja com nós que estamos com vocês sempre cantinho sampaio temos ferramentas para concertos consertamos não é e temos também ferramentas para vendas sete ferramentas baratas aí tá certo então vocês vão fazer o que vão pegar um pedaço de chapa esse aqui é um abraçadeira né é uma dobradiça quer dizer ó tá então vamos lá você vai quando ela vai nivelando vocês vão fazendo se passar muito né se amassar por lá vai ter que bater por dentro com uma madeira sempre com uma madeira para poder não ferir aqui dentro né agora ferindo lógico vocês vão ter que passar depois uma lixa para dar uma alisada vocês podem ver que aqui está levantado ó ó ó pra quem está começando né gente é tudo é difícil né tudo é difícil mas tem uma boa explicação ó e aí vocês vão põe espuma de sabão para vocês testarem né ó certo que você sopra aqui que aí vai encher de a panela e ela vai ser por aqui vocês vão sentir aqui se está vazando aqui então põe espuma né espuma de sabão vamos lá certo beleza vocês põe espuma de sabão que vocês vão ver as bolinhas dessa forma ó vou mostrar para vocês aqui ó ó vou pegar aqui a espuma para poder terminar de deixar ela bem bem legal né ó vocês podem pôr espuminha de sabão que aí vocês vão ver aonde que está vazando certo gente ó ó aqui já estava usando aqui por exemplo vocês pode dar um toque de minerva assim ó ó e assim ó ó ó aqui ó o certo e aí Certo, aqui já está bom Agora vamos para esse outro lado aqui Certo Dá mais uma batidinha aqui Sempre devagar, né gente Para não afundar, porque se afundar, vaza também Olha, já está bom Olha aí Beleza Essa panela está top Terminada Não há vazamento mais em lugar nenhum Está vendo gente Beleza Ficamos assim Dê o seu sim Inscreva-se no nosso canal Esteja com nós Que estamos com vocês Beleza? Obrigado Thank you Come on Estamos juntos